Quero falar pra você que a UB da Auto Shopping está presente no Giga Feirão na cidade de Siqueira Campos. Os três são parceiros nossos aqui, UB da Auto Shopping, Bonini Motos e também Carro Faço Multimarcas. E é por isso que a gente está reforçando o convite pra você, nessa quarta-feira, nesse início de semana, pra você encontrar condições únicas de financiamento. Fala lá com o Zé, com o Zé Luiz. É o pai do score baixo, viu? Tem condições imperdíveis pra você. E ó, o nosso grande parceiro Wellington, representando a UB da Auto Shopping, deixou um recado especial pra você aqui na tela do nosso programa NPTV Notícias. É com você, Wellington. Rapaz, pensa num feirão, Giga Feirão, diferente dos iguais. É aqui na cidade de Siqueira Campos. Bonini Motos, UB da Auto Shopping, Carro Faço Multimarcas, oferecendo pra você a possibilidade de você realizar o teu sonho de comprar o tão desejado carro ou a sua tão desejada moto. Filma um pouquinho pra lá, produção. Dá uma olhada na quantidade de veículos que você encontra aqui nesse Giga Feirão. Filma pra lá agora, tem mais pra lá, tem as motos também aparecendo pra você na tela. E ó, você é nosso convidado especial. A partir de agora, você vai conferir algumas entrevistas com os proprietários da Bonini Motos, da Carro Faço Multimarcas e também da UB da Auto Shopping, que tem um convite especial pra você vir pra cá realizar o teu sonho. Agora na tela da NPTV. Pra você, internauta da NPTV, vou bater um papo aqui agora com o nosso grande parceiro Wellington, que está representando a UB da Auto Shopping nesse Giga Feirão aqui na cidade de Siqueira Campos. E ó, pessoal da UB da Auto Shopping, tem um convite especial pra você Wellington. Boa tarde, meu amigo. Vamos chamar o povo pra comprar carro. Quem tá pensando em comprar, trocar, melhor esperar esse feirão, né cara? É isso aí, Tanilão. Hoje a taxa especial com Banco Pan, 60 vezes sem entrada e hoje já vendemos 15 carros já hoje. Rapaz do céu, é top demais. Lembrando, eu ressalto pra você, condições únicas e imperdíveis aqui nesse Giga Feirão. E ó, tem novidade pra quem adquiriu o seu veículo aqui, né cara? Tem sim. Tanque cheio e um voo espetacular de helicóptero, Tanilão. Rapaz do céu, é um voo panorâmico. Então ó, você pode realizar o seu sonho de duas formas. Levar o tão sonhado veículo, não é verdade Wellington? E já passear de helicóptero também. Lembrando que, fala pro pessoal Wellington, como é que tá o horário de atendimento aqui e até que dia que vai o feirão. Ó Tanilão, a gente tá das 8 da manhã até as 11 da noite, não tem horário pra terminar. Pra começar a gente tem, que é as 8 horas o pessoal do banco tá aqui. Não tem horário. E a gente tá até terça-feira do dia das crianças. E dia das crianças vai ter a mini e vai ter pula-pula, vai ter a criançada, pode vir aí pra brincar o dia inteiro aí. Então, pode se programar, você papai, você mamãe, um programa de família também. E já pra conhecer as opções de UBDA Auto Shopping. Wellington, pra finalizar aqui, meu querido, por que eu devo comprar o meu carro na UBDA Auto Shopping? Qual que é o diferencial? Conta pra gente. Porque aqui a gente aprova tudo, Tanilão. Aqui pode vir a taxa especial, não tem outra na região. É top demais. UBDA Auto Shopping pra você, presente nesse gigafeirão aqui na cidade de Siqueira Campos. Vem pra cá fazer bons negócios com a UBDA. Tamo junto, valeu!